Se viram com atenção o último vídeo, repararam que nós estivemos aqui a definir um certo intervalo onde uma certa função tem concavidade virada para baixo e depois um outro intervalo onde essa mesma função tem concavidade virada para cima. Reparem que aqui neste intervalo, aqui o declive da tangente ao gráfico está a decrescer. Aliás, é visível, é bem visível aqui no gráfico da derivada. O gráfico da derivada mostra que os valores aqui estão a decrescer até um certo ponto. Depois, a partir desse ponto, o gráfico fica com a concavidade virada para cima e os declives das tangentes ao gráfico começam a subir. Reparem que a derivada, no fundo, é o valor do declive da tangente ao gráfico da função. Portanto, aqui os declives começam a crescer. Reparem que aqui neste ponto, a derivada da função atinge um mínimo. Por outro lado, a segunda derivada passa neste ponto. Ela era até a certo ponto, era negativa. Portanto, na zona em que a concavidade estava virada para baixo e a partir desse ponto fica com a concavidade virada para cima e, portanto, a segunda derivada passa de negativa a positiva. Aqui assim neste ponto. No fundo, tudo isto acontece aqui neste ponto especial. Provavelmente, vocês perguntaram-se Então, mas se este ponto é assim tão especial, será que ele não deveria ter um nome? E a resposta é sim. Temos um nome especial para esta situação. Para este tipo de ponto, onde a concavidade de um certo gráfico passa de virada para baixo para virada para cima. Ou então ao contrário, passa de virada para cima para virada para baixo. A este ponto aqui, chamamos um ponto de inflexão. Então, e quando nós queremos encontrar os pontos de inflexão, a forma mais natural é ver em que pontos é que a segunda derivada passa de negativo para positivo ou passa de positivo para negativo. Conceptualmente, tratam-se de pontos do gráfico onde a concavidade passa de virada para baixo para virada para cima ou de virada para cima para virada para baixo. Então, um ponto de inflexão é um ponto onde a segunda derivada muda de sinal. Então, pode ser uma situação como esta, em que a concavidade estava virada para baixo e depois fica virada para cima. Portanto, neste caso, a derivada começa por ser decrescente. O declive da reta tangente vai diminuindo valor ao longo desta parte do gráfico. E depois chegamos aqui. E agora, o declive da reta tangente começa a aumentar e, portanto, a concavidade fica virada para cima. Neste caso, a segunda derivada passa de negativo a positivo. Ou também pode acontecer, ser uma situação em que nós temos uma concavidade virada para cima e depois, a partir de um certo ponto, ficamos com a concavidade virada para baixo. Ou seja, neste caso, a derivada vai ser crescente. A tangente aqui vai aumentando valor até um certo ponto e depois começa a diminuir de valor. E aqui, a segunda derivada começa por ser positiva e depois passa a ser negativa. Portanto, este ponto aqui também é um ponto de inflexão. e depois passa a ser positiva.